Oiê, estamos passando um dia muito diferente aqui no sítio do irmão do Paulo, no interior de Santa Catarina e espero que vocês gostem desse vídeo diferente, desse vlog de um dia especial onde a gente sai um pouco do apartamento, de eletrônicos, com exceção desse aqui que eu estou filmando para entrar em contato com a natureza Olá, bem-vindo ao canal da Casa Ser Lixo, bem-vinda, o tempo está virando aqui e esse é um vídeo especial onde a gente conta um pouquinho de como que foi uma viagem, um final de semana num sítio bem gostoso, se você está chegando aqui pela primeira vez Eu sou a Nicole e esse aqui é um espaço que a gente tem dedicado já há algum tempo para trocarmos experiências, dicas, ideias de como ter uma vida mais esquentável mais conectada com a realidade do planeta esse lugar aqui tem muita bananeira e eu não sabia que para tu pegar aquele cacho de bananeira a gente tem que derrubar aquela bananeira, entendeu? que ela só dá um cacho isso é novidade para mim tá chegando? oiê tá legal? tá me chamando? tá legal? 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 Ah, mas isso não é pra matar passarinho, né? Não! A Nina tá ganhando uma trancinha da prima, da Tatá, com muitas florzinhas. Tá quase pronta, Nina. Tá ficando linda! Tá ficando linda! Música... Ó, agora é hora de plantar e a gente quer que as crianças venham pra cá, só que eles estão aí, estados dentro do mato. O marido tá ali. A gente tá apreciando esse verde aqui delicioso. A Raquel tá lá dentro. Oi! O Fi tá lá esperando eles, ó, pra plantar, porque a gente vai plantar alface hoje. Eu não sei se eu vou conseguir plantar, mas eu vou ver como é que planta. Encontramos! Hora de plantar! Beleza! Ah, tem um cachorrinho aqui! É um cachorrinho! Vocês vão plantar o quê? Alfazca e beterraba. Ah, que legal! Olha que legal ali, Tchê! É um... Ah... É limão siciliano. É o quê? Ah, limão siciliano! Uau! Vocês plantaram? Aham! Na idade veio mamudinha. Ah, tá! Música... 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 Olha isso que a gente vai plantar. Olha aqui, gente. A gente plantou um pepino de conserva. Ah, sério? É, a minha pepino de conserva. Eu não sei. Eu vou dar uma lindeirinha ali. Sai daí, tzinha. Pode assinar, inclusive. Assinar com a hashtag. Oi? Coloca a tia Alina. Pula, ó. Gente, será que vai dar certo? A gente joga uma cabrinha assim, ó. Loga assim. E aí tu dá uma pepadinha pra levar um calinho. Vai ficar mais cedo. Ó. A Alina tá bundando, talvez. Pode ficar. Pode ficar. Faz aqui pra cima, ó. Pra uma vez mais cedo. Acabamos de cortar uma bananeira. Eu não, né? O que vocês falaram? Banana! A Alina tá escurecendo. Olha. Tá caindo um temporal aqui Já derrubamos uma bananeira Mas a ideia é derrubar outra Porque eu não consegui filmar, mas também porque eles querem outro caixa Tudo bem, filha? Olha, a gente tá um pouquinho molhada aqui Um pouco não, um monte Um monte? Olha, eles pegaram folhas de bananeira Isso aqui tá uma aventura Ali tem uma cachoeira E acho que desistimos de derrubar a outra bananeira Porque a chuva aumentou muito E aí, galera? Esse foi o vídeo da semana Se gostou, deixa um like E compartilha E deixe um comentário Tchau Tá chovendo muito E eles vão lá Não vou conseguir Que aventura, galera Tchau 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 Tchau